Isso chega a dar um pouco de tontura. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Wesley. E hoje eu estou com um mapa aqui pra gente jogar, pessoal. Minecraft Creeper Run. Cara, o mapa é sensacional, pessoal. Pode ver que tem vários modos pra gente jogar aqui, ó. Tem o modo onde a gente tem que defender uma base, ou onde a gente tem que fugir de um fim de mundo. E também tem o modo clássico que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, simbora! Esses daqui são os criadores do mapa, pessoal. Lembrando que o download eu vou deixar aí na descrição. E vamos selecionar um modo, então, pra gente começar a jogar. Eu vou escolher o clássico, pois é o clássico, né? Então, vamos começar por ele primeiro. E aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem quatro tipos de fases. Tem a floresta, tem essa aqui que é de neve, tem essa outra aqui que é o castelo e a caverna. São quatro fases. Se vocês quiserem jogar em uma, tá tudo liberado, não precisa abrir nada, tá? Então, vamos supor que eu queira jogar aqui na Jungle. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão direito e vai aparecer aqui, ó. Selecionado. Quando ela estiver selecionada, a gente aperta Start Game aqui pra começar a partida. Então, a fase que você deixar selecionado e apertar Start vai iniciar, pessoal. Então, o modo clássico, ele é assim, ó. A direita está contando os pontos ali, ó. Sete, oito, nove. E o nosso objetivo é fugir dos Creepers, tá, pessoal? Esses Creepers aqui. Nossa, caraca, velho. Comecei bem já. Mas o objetivo é você sobreviver o maior tempo fugindo desses camaradas aqui. Eu já morri. Sai, velho. Não sai da teia, cara. Uhul. Consegui sair. Deu pra sobreviver um pouco ainda. O meu recorde aqui foi 160. Vamos ver se eu consigo bater ele aqui. E uma coisa. Vai aparecendo ferramentas também no meio do mapa. Vai surgindo do nada. Poções. Aqui, ó. Já apareceu uma espadinha aqui, ó. E a gente pode usar ela pra matar os Creepers. Tem umas também que causam dano de fogo. É bem legal. Então, vamos nessa, ó. E pode ver que tem vários obstáculos aqui pelo caminho também. Como teias. Tem areia da alma, né? Que é aquela do Nether que segura a gente. Isso tudo pra atrapalhar aqui na nossa sobrevivência. Mas, beleza, pessoal. Olha só. Ai, meu Deus. Fiquei preso. Ah, velho. Fiz 123 pontos. Vai aparecer 125. O ruim desse daqui, pessoal, é que depois que você morre, a sua pontuação continua contando se você não aperta o botão respawn, tá? Então, eu morri quando estava com 123. Mas, tá aí. Este é o modo clássico. Vamos escolher outro aqui. Vamos colocar esse daqui, que é o modo fuga. Onde a gente tem que fugir de tipo um fim do mundo, tá? Eu selecionei a primeira fase aqui. Apertar o Start. Então, isso daqui é assim, galera. Vamos aguardar os segundos aí. Vai começar a explodir o mapa. E o nosso objetivo é correr e fugir dessa explosão. Por isso que chama fuga ou fuja, alguma coisa assim. Tá vendo? Vai explodindo e a gente vai pulando. E é a mesma coisa. Vai contando ali a pontuação à direita, ó. Vamos selecionar outro level aqui, só pra gente ver qual é que é. Eu não joguei todos ainda, tá? Tem alguns ainda que eu não vi. Mas, bora começar aqui, ó. Isso daqui parece ser bem mais chato, hein? Ui! Uh! Beleza! Nossa, velho! Quase, quase! Eu acho que aquele verde jogava a gente pra cima. Bom, e o último modo, pessoal. É o modo onde a gente tem que defender uma base. Por exemplo, vou jogar no primeiro, porque eu já havia jogado nele. Então, eu já tenho mais ou menos a mãe aqui do jogo. Então, é assim, ó. A gente começa como se fosse numa guarita. E a gente ganha aqui um arco e flecha. Tem esses aldeões pra gente comprar as coisas deles, ó. Só que vai começar a vir Creepers ali, ó. Vamos aguardar um pouco. Olha lá, ó. Começou a surgir os Creepers. A gente começa a matar eles. Não pode deixar eles entrar na base aqui, que senão... Senão... Você vai morrer, pessoal. Porque é muito. Eles começam a juntar de monte aqui. Olha só. Tem alguns Creepers que começam a vir com uns efeitos. Olha só que maneiro. Ui! Ai, meu Deus. Sai daqui. Não deu, pessoal. Mas... Até que eu fiz uma boa pontuação, ó. 140. Uma outra coisa que tem aqui também, pessoal, que eu acho que também faz parte do pessoal que fez o mapa, tá? Pode ver que tá aqui o construtor, ó. Tem outro aqui que está construtor também. Tem uns que está com redstone. Tem vários personagens aqui. Eu acho que todos eles fazem parte da criação desse mapa, tá? Eu acho que tem até alguns YouTubers aqui também que jogou o mapa. Enfim, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like, deixa aquele gostei aí pra apoiar os vídeos aí no canal. E eu vou ficando por aqui. Um abraço aí a todos e até mais.